Olá pessoal tudo bem sejam todos bem-vindos a meu canal se você tem um monte de garrafas de vidro e precisa urgentemente de uma máquina que faça cortes hoje eu vou estar ensinando como fabricar mos uma resistência utilizada muito para cortar garrafas de vidro expor sobre a bancada nós temos todos os materiais que vamos necessitar uma resistência de chuveiro que trata-se de um fio espiralado composto de metais um alto ponto de fusão como níquel o cromo e até mesmo liga dos dois metais chamada de nicrom possui uma alta resistividade elétrica e ao passagem da corrente elétrica se aquece ao rubro fica avermelhado ok devido ao efeito joule você vai precisar também de um raio de bicicleta ou de moto o cabo estou utilizando aqui um cabo de 6 milímetros suporta até 41 amperes a de preferência a cabos dessa bitola para evitar acidentes elétricos e um superaquecimento vou utilizar também um plugue para chuveiro de três pinos foi removido o pino central que é o pino de aterramento vou utilizar apenas os dois pinos que é o fase e o neutro essa resistência após fabricarmos ela que nós vamos estar desmanchando a resistência original do chuveiro e vamos enrolar ela no raio de bicicleta deve ser ligada em 110 volts como aqui na minha na minha região é 220 eu vou utilizar obviamente um transformador a para evitar que esta resistência se rompa beleza então vamos lá da início à fabricação da resistência muito bem resistência é feita da seguinte forma vou utilizar aqui um pedacinho de resistência elétrica de chuveiro essa de 220 volts utilizo sempre resistência de 220 volts apesar que eu vou ligar numa tensão de 110 ok então você vai fazer inicialmente vai desmanchar vai puxar aqui a resistência e você vai enrolar ela em um raio de bicicleta ou raio de moto você vai fazer este movimento aqui você vai enrolando ela dessa forma com isso você vai diminuir consideravelmente o diâmetro da sua nova resistência ela vai ficar agora com quatro milímetros de diâmetro ok então o procedimento é esse é manual você pode estar utilizando uma parafusadeira para acelerar o processo mas eu faço ele todo manual vai esticando vai desmanchando a resistência original e vai enrolando ela dessa forma aqui beleza veja como vai ficar tem um pedacinho aqui já foi feito veja como ela fica e automaticamente para cortar garrafas de vidro é necessário uma resistência de 45 centímetros de comprimento como essa que eu fiz aqui obviamente que a resistência vem alguns algumas emendas observe aqui essa é uma emenda então daqui até a outra extremidade tem 30 centímetros e aqui eu tenho mais 15 centímetros então ficando aqui com um total de 45 centímetros de comprimento agora você vai fazer o seguinte nós vamos estar conectando nas extremidades o cabo de 6 milímetros você pode estar utilizando conectores de porcelana fica mais seguro mas pode também estar ligando direto o cabo aqui nas extremidades da sua resistência ok então é muito simples se fazer vamos tirar aqui o cabo lembrando que esse cabo aqui ele tem 1,80m cortei ao meio então tem 90 centímetros cada cabo ok então você vai fazer o seguinte vai estar conectando aqui diretamente na sua nova resistência vamos unir ligando uma extremidade e agora vamos ligar a outra extremidade é um processo simples de se fazer mas deve-se ter muito cuidado uma vez que você está trabalhando aqui com uma corrente muito elevada ok então além de queimadura você pode sofrer choques elétricos então é muito importante que ao manusear o equipamento você esteja devidamente protegido nunca tocar na resistência aguardar que ela esfrie não permaneça ela acionada por muito tempo é só o momento do corte da garrafa assim que a garrafa for cortada deve-se desligar a sua resistência aguarde que ela esfrie ok para você poder manusear muito cuidado ao utilizar próximo a crianças animais evitar bastante isso ok pessoal então pronto já está conectado aqui e aqui agora nós vamos estar conectando o plug no transformador e vamos ligar na rede elétrica aqui no caso é 220 vamos transformar para 110 e vamos fazer o teste e vamos observar que nós vamos provocar um curto circuito e pelo efeito joule como este material nicromo tem uma alta resistividade elétrica ele vai se aquecer ao rubro vai ficar bem avermelhado e é esta alta temperatura que vai provocar o corte na garrafa ok logicamente que você vai fazer a base pode utilizar apenas dois blocos de cerâmica o vídeo de hoje eu não vou estar mostrando como se faz a base mas é muito simples basta você colocar dois blocos de forma inclinada e aí posicionar no centro a sua resistência ok então vamos fazer o teste vamos lá vamos ligar muito bem vamos testar aqui a resistência observe que já foi conectado anteriormente plug conectado aqui aqui nós temos o nosso transformador e ali 220 volts então vamos estar ligando a tomada 220 volts transformando em 110 e acionando ali a nossa resistência vamos aguardar aquela aqueça muito bem já está no ponto aqui ideal você pode estar neste momento cortando a sua garrafa logicamente que você vai colocar essa resistência numa base essa base pode ser feita com blocos de cerâmica ou até mesmo placas de gesso vou estar deixando o link aqui na descrição de uma máquina que eu fiz não com resistência mas com outro modelo aqui na descrição do vídeo uma máquina de corte de garrafas e posteriormente eu vou estar construindo uma base para esta resistência e no segundo vídeo eu vou estar demonstrando como cortar a garrafa ok pessoal o vídeo de hoje é apenas como fazer a resistência elétrica lembrando 110 volts cabo flexível de 6 milímetros plug para chuveiro então isso garante uma certa segurança observe que o cabo ele não está quente ele aguenta uma alta amperagem 41 A você trabalha com segurança se a resistência permanece ligada aí por um bom tempo logicamente que após cortar a garrafa você vai desligar desconectei aqui e rapidamente cessa a passagem da corrente elétrica cessando aí o efeito joule curto-circuito ok vamos ficando por aqui um abraço a todos e até o nosso próximo encontro se você gostou deixa aquele like se você não é inscrito se inscreve para ficar atualizado compartilhe esse vídeo com seus amigos nos vemos em breve e lembre-se muito cuidado ao manusear equipamentos elétricos evitando aí acidentes valeu galera até a próxima show e aí e aí e aí